Oi gente, eu sou a Juvenancio, um beijo da Ju pra você. Gente, essa eu tenho que mostrar. A Rede Globo tomou uma sova do prefeito Marcelo Crivella. A Rede Globo está sendo desmoralizada pela nossa sociedade de modo geral. Com reportagens tendenciosas, se aproveita até das tragédias para ganhar audiência. É o lucro a qualquer custo. Não se importando com o sofrimento alheio, disseminando mentira através de jornalistas que se acham os senhores absolutos dos fatos. Arrogantes, petulantes. Nosso presidente, Jair Bolsonaro, que é alvo de ataques covardes, nem mais entrevista concede a essa emissora lixeira. Agora estão querendo se aproveitar da tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro para atacar os governantes de lá. Eu não estou aqui querendo passar a mão em político algum. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro é reflexo de políticas equivocadas, gente, de anos. E também de uma topografia montanhosa peculiar àquela cidade. Porém, a Rede Globo, com a matéria maldosa, tenta insinuar que a culpa dessa tragédia é da gestão atual. Mas veja só o que o prefeito Marcelo Crivella fez com uma repórter da Globo. Ele disse várias verdades. Agora, prefeito, a cidade está parada ainda, esperando para retomar. As pessoas estão demorando para chegar. Tem sete pontos de interdição ainda. As pessoas têm realmente pressa de chegar. Obrigado, obrigado. Só sobre o seu de operações, por favor. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra mim, não. Não, não, não. A cidade não está parada. A cidade está se movimentando. A única cidade... Está se movimentando lentamente, prefeito. Desculpa. Talvez mais lentamente. As pessoas mais prestes para retomar sua vida. Não, a única... O senhor me permite. Não, eu vou permitir. Mas é impressionante, é impressionante como vocês fazem a oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. Prefeito, o senhor está enganado. Não, não estou enganado, não. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. O senhor não... Já fez, não entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso, prefeito. Agora, eu posso responder? Eu te respondo. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Perdão, prefeito. O senhor acha que o que aconteceu a pior chuva em 22 anos foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma Geo Rio de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval e ela possa vender 240 milhões com a Prefeitura pagando todo o Carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem. Isso não tem nada a ver com o interesse da cidade. E, seguramente, não vão colocar isso no ar. Prefeito. 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 Ó, um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.